Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto A semana continua, o mês de junho quase a fechar Os desafios da escritora Margarida Fonseca Santos também A escritora Margarida Fonseca Santos que não fica só pela escrita de livros Vai também para a escrita criativa e continua a dar uma série de workshops sobre a escrita criativa É verdade, é verdade, eu vou ter um aqui na Renascença Através da Génios e Meios Sobre escrita criativa e é sempre um curso muito divertido Porque vêm pessoas de muitas profissões diferentes Muitos interesses diferentes E como é um grupo grande Acaba por ser muito interessante poder estar com pessoas com vivências tão diferentes Sabe que eu quando dou formação a professores Às vezes perguntam Ah, e acha que pode ir um colega nosso de Biologia Ou um colega nosso de Filosofia Para não serem só os professores de Português E eu fico feliz Porque, de facto, quanto mais variado é o grupo Mais interessante se torna o curso Por isso vamos ter dia 5 o curso E já estou em pulgas para conhecer o grupo Até porque acredito que mesmo quem está a dar ou acionar a escrita criativa Também aprende imenso, não é? Ah, sim, sim Para já aprendemos Exato, aprendemos com as diferentes formas de ver a realidade E até os exercícios que inventamos Acabamos por inventar outros no momento Porque surgem dessa forma E, sobretudo, eu acho que se aprende sempre imenso Com conhecer as pessoas em direto, no fundo Claro E gosto imenso Portanto faço isto com imenso prazer Margarida, que história é que temos hoje? Então, temos uma história da Isabel Lopo Que tem escrito histórias deliciosas para este blog E ela, no fundo, pegou naquele desafio que tínhamos Com oito palavras que tivessem eito lá pelo meio E ela fez um poema rigidíssimo Ora vejam Espreitei pela janela À hora dele passar Pus uma flor ao peito À espera do seu olhar Mas nada surtiu efeito Resolveu não aparecer E eu ali no parapeito Condenada a sofrer É que nem a carochinha Passou tal humilhação Pois, para não ficar sozinha Lá caçou o João Ratão Sentindo a pena de despeito Comecei-me a desenfeitar E eis que surge o eleito Que me pede para casar Não era nada de jeito Mas serviu para desencalhar Estou bonita esta história Está linda Está extraordinária Margarida, até amanhã Até amanhã